Portanto, esse equipamento, ele não é apenas uma edificação, por sinal, muito bonita, muito bacana, secretário Zezinho Albuquerque. Vossa Excelência que teve a visão de levantar, de criar essa estrutura, mas ele vai além das edificações. Ele trata, ele, nós humanizamos, tentamos dar um ar de humanização dos serviços que são prestados aqui na Assembleia. Portanto, é que eu estou muito feliz, satisfeito com esse momento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Imagino eu como é que não deve estar a alegria e felicidade do Zezinho e da sua filha, neta, do homenageado, de estar nesse momento, homenageando o seu avô, deputado Francisco da Chagas Albuquerque, a quem aqui eu também quero pedir uma salva de palmas para ele, que lá de cima deve estar muito feliz, lá de cima deve estar orgulhoso. E nós aqui, não poderia ser diferente, nós estamos aqui hoje, além de estarmos entregando esse equipamento, além de estar honrando com todos aqueles que prestam serviços aqui, nós também queremos aqui fazer um agradecimento a todos vocês, servidores e colaboradores. Sem vocês, nós não teríamos condições de estarmos nesse momento, nesse evento. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradecer a imprensa que aqui se encontra, a todos os internautas que estão nos acompanhando, e dizer, aqui é uma forma que nós temos de estarmos, cada vez mais, aproximando o parlamento estadual da sociedade. É nós quebrarmos paradigmas, é nós mostrarmos, deputado Marques Carlos, que a Assembleia, ela vai além de legislar e fiscalizar. Nós temos sensibilidade de estarmos escutando as demandas da sociedade. E uma dessas principais demandas é a questão dos serviços, da cidadania. E a cidadania, ela vai além da saúde, da assistência social, de todos os serviços que estão sendo prestados aqui nessa casa.